AutossomRJ.net. Nosso mundo é esse. Penalizão! Aí, o bote pode até ser pequeno, mas o gravar é doido, hein? Eu não tô sabendo, só muito aberto, só na vida do Brasil, me refeita a nossa tropa, se tá é difícil, me imagina agora, porque eu não tô sabendo, o sistema é bruto, pois toca forte, perdendo tudo, pois toca forte, perdendo tudo, a senhora, eu tô sonora, com a G1, quando vê o bote, a culpa ou recepciona, vem, vem, eu tô sonora, eu tô sonora, com a G1, a culpa ou recepciona, senhora, eu tô sonora, eu tô sonora, com a G1, a culpa ou recepciona, Não pode, mas o�go é bica, a pressão nem liga, nós somos os melhores, nossa tropa é bica, DJ louco, solta o grave, a писará, deixá pra tecer, na cima dele, está vendo a terra E aí A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA